Em 2011 foi lançado um filme chamado Limitless, no Brasil sem limites, em que Bradley Cooper faz o papel de Eddie, um cara que toma uma pílula misteriosa e passa a usar 100% da sua capacidade cerebral. Um filme barato, custou 27 milhões de dólares, rendeu 161 milhões em todo o mundo, o que pode não parecer muita coisa, mas é um belo de um lucro. Parece que a ideia inicial era fazer uma continuação, mas Bradley Cooper concorreu ao Oscar, virou astro de primeiro time e a ideia de filme se transformou em série. E ao invés dele continuar a fazer o papel de Eddie, ele decidiu virar o produtor da série. Aí você me pergunta, eu preciso assistir ao filme Limitless antes de assistir a série Limitless? Talvez, acho que sim, mas eu não vejo como obrigatório, na verdade nem a série é obrigatória. A grande maioria das séries policiais usam uma fórmula batida do Sherlock Holmes, o personagem principal tem habilidades para resolver crimes num piscar de olhos e cada episódio se passa com a busca do criminoso, na maioria das vezes um serial killer. A única diferença aqui é que o Sherlock Holmes da vez precisa tomar uma droga para ficar super inteligente e resolver os tais crimes. Provavelmente um por episódio, para o espectador idiota não ficar muito perdido. A série é óbvia, preguiçosa, a mesma bobagem de sempre e eu não vou perder o meu tempo com ela. O que você acha de séries baseadas em filmes? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento, se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Eu não tenho paciência para essas séries com pessoas superdotadas que resolvem problemas no piscar de óleo, enquanto a pessoa que ajuda fica pulando cena a cena com suspeitos diferentes até eles chegarem ao criminoso principal. Eu assisto a todas as séries por ter inventado os séries do mês e eu até gosto da obrigação, mas puta que pariu, como mês a mês fica clara a preguiça e a completa falta de imaginação de Hollywood.